As piores formas de ser permitido. Ei, você aí embaixo! Nem precisa subir! Vai embora! É, de sobrevore, os modelos traem. Cachetes! Parece um vídeozinho que rolou na internet. Você já está demitindo! Magalhães, eu te trouxe para Jatá, porque é uma data especial. Você já está demitida! Como assim, apare que eu não existo mais? Olha, levanta a mão quem aqui estiver trabalhando para essa empresa. João, mas pode baixar. É, Rosária, essa era a parte da metida, mas eu disse DEMETIDA! . Pareceu, gente. Além de terminar de trouble? . . Eu queria dizer uma frase do grande filósofo e empresário brasileiro, Roberto Júlio Sousa. Piores novidades para ter o seu resultado de exame. A, B, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Dronéia negativo, HIV negativo, lactobacil está fundido, Bromber. Como assim? Positivo para caralho! A, B, para cima, para baixo, e aí, a, B, para cima. Ha, ha, ha.